Vamos esclarecer de uma vez por todas, Truro. Eu não sou um fantasma. Não? Você tem certeza? Já perguntou? O que aconteceu é que meu chefe me fez ir a uma expedição nos esgotos, contra minha vontade. Foi quando descobri que ele queria roubar o pote de ouro do tio Fundungus. E aí, você conseguiu? Não, me atacaram. Quase morri afogado, mas acabei perdendo minha memória. Mas felizmente eu consegui voltar ao normal. Parece com um dos meus filmes. Cheio de intriga, traições, violência, morte. A propósito, eu vim aqui te agradecer, Truro. Puxa, muito obrigado da sua parte, peraí. Mas que porra fiz afinal. Assim que você sair daqui, vamos nos casar logo. Você promete mesmo? Não é da boca pra fora? É claro que sim, Trolina. Dou a minha palavra. Estou vendo que não dá mesmo pra contar com o Boboca do George. Aonde é que a gente vai arranjar alguém pra nos casar? Bem, teve uma época que o Troll fez alguns casamentos com licença pela internet. Até casou duas daquelas guardiãs de Kandrakar. Mas nem fodendo que vou pedir a ele. É por causa dele que estou assim. Puxa, como gostaria que ela saísse daí e caísse nos meus braços. Ai, minha bunda. A senhora conseguiu. Ainda bem que ninguém se machucou. Ora, vamos papai. Não seja tão duro com ele. Eu? Duro. Acho que quem está mais duro é ele. E está sempre duro. Eu não sei se esse peladão está mal intencionado com você, Budufreda. Mas eu não estou mal intencionado com sua filha, senhor. Só quero colocar meu negócio grande nela. Curioso. Sabe que você me lembra uma moça que trabalhava como salva-vidas na praia nudista na minha juventude? Puxa, a gente fodia pra caramba. E pensando bem, você é incrivelmente igual a ela. Deve estar falando da vovó. Ela for a salva-vidas da praia nudista. Na verdade, ela ainda é. Puta que pariu. Espero que não seja seu avô. Ou aí fodeu. Olhe, Ellen lá no fundo, não gostariam de conhecer o pai de vocês? Melhor não. Talvez nosso pai não seja quem a gente espera. Talvez nem nudista seja. Preferimos acreditar que nosso pai seja um garanhão sexual que fodeu bastante nossas mães. É sempre bom sonhar, né? Meu pai pode não ser um garanhão, mas eu gostaria que ele voltasse pra minha mãe. Vocês acham que um dia oiço vai acontecer? Ora, a sua avó até hoje convive com um sujeito careca e feioso. Sinal que ela gosta dele, por incrível que pareça. E o seu pai é mais bonito. E como sua mãe também é uma vadia, as chances são maiores. E o seu pai é mais bonito.